Aqui no município de Rolim de Moura, nesta terça-feira, dia 9, iniciou a vacinação com os idosos. É a vacina contra a Covid-19. A gente vai conversar agora com a diretora aqui do Unidade de Saúde, Albert Sabin, a Geisiana Lobar, que vai falar um pouco mais como está acontecendo aqui na Unidade de Saúde essa vacinação. Na verdade já havia um pré-agendamento. Os nossos ACS agendaram com esses idosos. Hoje nós estamos vacinando idosos acima de 90 anos. O horário da vacina está sendo das 9h ao meio-dia e nós estamos trabalhando com o processo de drive-thru. Os idosos estão passando de carro, não precisa descer, estão sendo vacinados. Já está aparecendo, já apareceu vários idosos para serem vacinados. Todos já haviam feito essa pré-agenda com os nossos ACS e estamos vacinando. Na quinta-feira também estaremos vacinando idosos acima de 85 anos e aguardando as próximas doses para dar continuidade a essa vacinação. Qual é a documentação necessária que o idoso tem que apresentar para vocês aqui, para às vezes não chegar aqui e perder a viagem? Documento de identificação, cartão do SUS e o cartão de vacina. Como houve esse pré-agendamento com os nossos ACS, a gente está seguindo esse cronograma. Porém, aparece sim. Já tivemos vários idosos que passaram por aqui com uma idade inferior a 90, a 85 que serão vacinados na próxima quinta-feira, que eles têm essa ansiedade de serem vacinados. Só que nós seguiremos esse cronograma conforme o número de vacina disponível para nós. Um momento ímpar para os idosos. Aos poucos, eles estão chegando. Tímidos, mas cheio de esperança. Dona Maria Aparecida da Costa, de 92 anos, foi a sexta idosa a se imunizar. Não quis gravar com a nossa equipe de reportagem, mas garantiu estar feliz recebendo a dose de vacina.